Oi, gente! Eu sou o Laura Brasileiro e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E tá começando mais um vlog da minha rotina com o Zenpik. Eu acho que tá virando um diário isso aqui, hein? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu já emagreci mais de 20 quilos e compartilhei um pouco dessa minha história com vocês por aqui no YouTube, no Diário da Dieta. Tem uma playlist que eu vou deixar linkada aqui pra vocês. E hoje eu faço um tratamento com o Zenpik porque eu descobri uma resistência insulínica que me impedia de perder os meus últimos quilos e com isso eu consigo cuidar da minha saúde e ir em busca da minha melhor versão, depois de eu ter tido filhos, ter tido vários efeitos sanfonas e ter vencido o sobrepeso. É com muita alegria que eu falo isso pra vocês. Então se você não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. E me segue nas minhas redes sociais que é arrobabrasileiro.laura eu vou deixar tudo linkado pra vocês. Meus amores, e é isso. Chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Bom dia. Quinta-feira, dia 5. Dia do meu aniversário de casamento. E eu amanheci com estômago péssimo, terrível. Eu vou tentar comer. Coloquei um queijo pra aumentar um pouco as calorias porque eu realmente não tô comendo muito. E eu também não tô com fome. Também preciso bater a quantidade de água de hidratação do dia. E é uma coisa que quando eu tomo água, meu estômago embrulha então eu não tô conseguindo tomar muita água também. E vamos à diferença maior da minha alimentação. Antes, duas semanas atrás, antes do Ozenpik eu comia dois ovos 15 gramas de queijo, mussarela, enfim e um pão. 100 gramas de fruta leite com café um copão, uma delícia. Hoje eu não consigo beber nada a não ser água tem um ovo aqui é o queijo pão. E isso é o que tá mais me pegando. O enjoo e a falta de apetite. Parece que eu tô saciada o tempo todo. Parece que eu comi. Só que eu não comi, gente. Às vezes vem os gases do arroto como se eu tivesse acabado de me alimentar. O que não faz sentido nenhum porque eu acabei de acordar. Tô que tentando lembrar do que que hoje é treino. Acho que é só abdômen porque amanhã é perna. ontem foi braço hoje é abdômen e cárdio. Eu tô tentando não surtar porque agora o pré-treino bateu e eu continuo com o meu estômago embrulhando. Ô, gente como é que eu vou treinar assim? Então vamos lá vamos fazer um skin care rapidinho inclusive hidratar essa louca que tá seca. Nossa! Já tá ardendo. Comecei a organizar a bagunça do meu closet principalmente de roupas fitness que eu preciso tirar um pouco de coisa e se eu não tiro eu sempre acho que tem roupa aqui e na hora que eu vou vestir eu visto sempre as mesmas roupas. Então fica esse feedback. Se você tem roupa que você não usa leva pra um bazar. mas enquanto você vê que o seu closet tá abarrotado de roupas que você não usa você vai continuar achando que você tem roupa mas na hora que você for vestir você vai vestir as mesmas coisas. Escuta o que eu tô te falando. Acontece comigo. Com muita frequência. Eu descobri que esse olhinho essencial de melaleuca é ótimo pra espinhas internas. Vocês estão vendo que a minha pele tá bem vermelha cheia de pontinhos fiz limpeza de pele. Meu rosto inflamou? Não! Porque eu tô usando esse olhinho de melaleuca dissolvido no meu hidratante que é uma solução na verdade, né? Gente, tudo que eu faço eu vejo o meu ombro agora olha isso é muito emocionante. Eu virei aquela heterotope que vai treinar faz uma série de bíceps e tá assim, ó pra ver se cresceu ou não. Você já viu o que ele vem? Eu tô com 92 reais da mensalidade uma garrafinha só, hein? Antes era de perder gordura. Agora ter alguns bíceps é ficar mais forte porque meu filho já tá com 1,30m calça calça 35 daqui a pouco ele me alcança só tem 7 anos e continua gostando de colo, gente. Eu que lute pra conseguir continuar pegando ele no colo. E eu me esforço na academia pra eu ter mais músculos pra eu conseguir pegar ele pelo máximo de tempo possível. Tem umas duas semanas que eu tô com a minha lombar doendo, viu? Mais ou menos aqui, ó. Massageou o que chama tipo gelou. Fui fazer abdominal no supino declinado e aonde trava a perna deu uma tremida e minha lombar estralou e agora tá daquele jeito. Aqui nessa caixa tem vários remédios das crianças que eu vou ver se eu acho um dramim. Achei. E agora já estão indo pra empresa ou mais as crianças vão pra escola e mais tarde temos o ios. Como geralmente a minha sogra faz nosso almoço provavelmente vou chegar lá e já teremos almoço pronto. E eu prometo que eu vou achar aquele negócio de colar no vidro pra eu conseguir gravar enquanto eu dirijo com segurança. Gente, pastelzinho de queijo e pastelzinho de misto. Acho que vai ser só meu almoço e ter uma salada de repolho com tomate que eu vou colocar dentro do pastel e vou comer também. Minha quebrou e feio, viu? E aí como a minha minha natural e essa daqui tava quebrada não vou ficar calha, né? da unha. Daí a gente sempre cola uma unha postiça. Nossa, olha isso. Arrasou. Vamos passar um pretinho às vezes com fundo azul ou com ribu. Unhas da semana feita. Olha que linda essa cor. Uma mistura de preto. Eu vou colocar na tela pra vocês a misturinha que eu fiz. Lindíssimo. Como eu vou fazer um cardio mais comprido e eu não tô com muita fome assim, porque eu comi bastante melancia apesar de melancia não ser tão calórico assim e eu precisava consumir um pouco mais de caloria eu vou comer comer não, né? Beber um shake com whey e leite pra eu bater as minhas quantidades de proteína necessárias durante o dia e o leite fica muito mais gostoso e não deixa empelotar, sabe? Existir da faixinha tá muito quente Bora treinar já coloquei um chicletinho na boca pra me ajudar a dar um pouquinho de fome e sede também pra eu conseguir bater a quantidade de água que eu preciso tomar durante o dia que eu mal tomei água hoje mas parti o treino Fiz meu cardio deu acho que 40 minutinhos e tinha tanto enzo mas tanto enzo que não deu pra fazer o abdômen mas tá tudo certo falei com o meu personal que dá aula que é a tarde que amanhã de manhã depois do treino de pernas eu faço já apareci quase pronta já abri live no TikTok no YouTube também vou colocar só duas gotinhas de blush pra não exagerar antes eu passava o blush antes do contorno mas olha o degradê que fica quando o blush vem depois do bronzer parece que eu tava descabelada na academia cinco minutos atrás meu pozinho de sempre esse da Laura Morsi que ele dá uma iluminada muito boa produto de sobrancelha eu tô bem sem porque meu sobrancelha tá uma caca mas vai assim porque eu não não tô com tempo de arrumar eu estava sem contorno sabe o que eu fiz? peguei essa paleta Nine Shades da Marisade e peguei essa cor aqui ó e fiz de contorninho ficou lindo eu dei uma baixa de energia agora acredita? deu tipo uma fraqueza uma um cansaço minha esposa teve consulta hoje com o médico e comentou de mim né que eu tava tendo um pouco de fraqueza um pouco de enjoo ele não fala pra ela que vai passar o tratamento ele a curto prazo o paciente já dá uma melhora em relação a esses picos de energia e isso me consolou muito gente eu amei essa maquiagem 3, 2, 1 tô pronta esse batom perfeito é o Spirit da MAC troquei ele no Back to MAC nossa que batom maravilhoso agora eu vou secar meu cabelo e eu não vou fazer nada demais só vou escovar mesmo porque eu usei um produtinho que ele é antifreeze tanto é que o meu cabelo tá secando sem o freeze e ele é da hidratei linha antifreeze esse aqui é o SOS freeze eu vou deixar até o link aqui ele realmente é muito incrível e esse olhinho também é antifreeze eu uso ele antes do treino depois do treino como mectação pré-pull perfeito e ainda tem gente falando que meu cabelo acabou inveja a gente vai sair pra jantar italiano e eu vou ficar dentro do carro até ele abrir a porta e se ele não abrir a porta eu não vou descer obrigada ele veio perguntar o que que tá acontecendo escolha do prato eu escolhi a carbonara um carbonara e eu tô louquinha num doce do chefe indicação de hoje você vai pedir esse macarrão de limão com limão ciliano que é tudo vou fazer uma coisa que a gente nunca fez eu pelo menos nunca fiz e eu moro aqui em Overlandia tem uma cota que é entrar no drag through do center shopping do mcdonald's esse sorvete só uma delícia é pura gordura com certeza mas só se vive uma vez eu tenho uma teoria que eu acabei de criar na minha cabeça eu como influencer criadora de conteúdo movimento as minhas redes sociais com os meus looks conteúdos enfim eu fiz uma roupa um look certo se eu não postei eu não vesti e eu posso usar esse vestido quantas vezes eu quiser porque se eu não postei eu não vesti boa noite boa noite obrigada obrigada bom dia sexta-feira 8 horas vamos arrumar fazer um skin care e arrumar pra ir treinar já já eu tenho personal vou hidratar a minha boca tá muito seca nossa a minha gata tá ferindo assim do lado e eu já tentei vários balms acho que da época do rock então vocês vão lembrar que esse daqui é sem dúvida o melhor ele é o Epidrate Lábios e como hoje já é sexta-feira e eu não lavei as minhas roupas de academia eu acho que eu não tenho muita opção de look a ação ficou melhor a penteadeira tava desligada eu ainda tô dormindo isso aqui é uma vitamina C da Milano Sisi é do gluco rotumentolato que faz parzinho com a solução hidratante também com vitamina C e ácido hialurônico e uma gotinha de óleo essencial sempre antes eu tava usando o óleo essencial o de melaleuca que eu comentei só à noite mas agora eu tô tendo um pouco mais de disciplina de usar o protetor solar com mais frequência inclusive eu tenho este protetor solar aqui que ele é de reaplicação ele é uma bruma um protetor solar em bruma em spray que eu consigo carregar comigo e ele é de F.R. 50 então quando eu tô maquiada ou quando eu faço um skincare que eu preciso retocar a minha o meu protetor solar com muito mais facilidade e precisão isso aqui é uma mão na roda a barriga vazia eu senti a água bater lá no meu estômago coloquei vocês em cima do meu grillzinho pra conseguir gravar melhor meu pré-treino acabou então eu vou colocar água aqui dentro e vou tentar fazer funcionar com a creatina e com a glutamina tem que tomar em jejum Jesus toma conta acabou também a glutamina ai senhor só quem suplementa sabe o quão desesperadora é quando a glutamina tá fiz meu ovinho com pão um mini pão que foi a última fatia do pão que sobrou coloquei ela pra fritar no grill e fiz o ovinho com pimenta do reino e sal tô meio no delay ainda muito animada porque vai ser a primeira feição que eu não como empurrada além da de ontem que eu estava realmente com fome hoje de manhã já me deu fome não sei se é porque o ciclo do Ozenpique já tá acabando e amanhã a gente faz o terceiro ciclo mas tô com fome ao ponto de querer comer e o enjoo passou então eu vou comer rapidinho porque eu tenho 5 minutos pra sair e 10 minutos pra chegar na academia peraí peraí vai nossa não vai não vai fim do treino fiz um cardio de acho que foi 30 minutos só 30 minutos eu tô ganhada olha que delícia dormir na casa da vovó e a gente chega tá com saudade desse jeito e você tava chorando por causa de mim por causa do meu colinho coloquei aqui um arroz feijão arroz de mistura de ontem com a carne moída ficou uma delícia não tem salada eu não quero salada hoje nem verdura vai só o arroz o bico o feijão e a carne moída 5 horas da tarde e eu consegui cochilar nem acredito porque geralmente quando eu tomo pré-treino eu fico ligada o dia inteiro mas dá 9 horas 10 horas da noite eu tô podre então eu consegui tirar um cochilo de olho consegui buscar as crianças que é o de praxe e eu tô aqui pela milésima vez nesse vídeo fazendo meu skin care meu Deus essa pele que trabalho limpei com água micelar essa daqui da bioderma essa pele manchada não vai ficar como a gente vai pro monte eu vou com essa calça que eu amo de alfaiataria pena que ela surrou todinha aqui no meio das pernas quem tem coxa grossa não vai entender que todas as calças são puídas assim no meio da perna uma regatinha e um tênisinho branco bom dia ontem a gente foi pro monte saímos do monte foi a coisa mais linda gente que maravilha foram dois momentos de louvor e palavra eu vou até deixar o canal da minha igreja que é a IBEP de Uberlândia aqui embaixo pra vocês se inscreverem e acompanharem as programações palavras se você quer se aproximar um pouco mais do senhor essa é uma oportunidade de ouro e aí eu pensei comigo hoje é dia de fazer a aplicação por que não fazer com vocês hoje eu tô assim gente eu vi muita diferença já nessas vamos pôr duas semanas vou entrar na terceira semana agora terceira aplicação eu já vi que eu dei uma desinchada eu acho que é porque eu tô conseguindo seguir a minha dieta melhor tá com menos açúcar menos adição de açúcar e isso está me ajudando a dar uma desinchada até porque a minha barriga tá bem desenhada olha isso que legal a indicação é apertar aonde mais tem a gordurinha alguns dedinhos pro lado do umbigo pronto eu espero um pouquinho hum que da última vez da primeira vez ardeu e agora tá ardendo bastante daí como a agulha é descartável eu jogo fora e aí fica só essa ponteirinha que eu tampo e guardo na geladeira de novo agora vamos preparar o café da manhã tava organizando a casa tava uma zona gente vocês não fazem ideia de roupa que a gente vai lavando e não vai dobrando e agora tá limpinho a única coisa que tá bagunçado aqui é as roupinhas das crianças que eu pedi pra eles dobrarem porque aqui em casa a gente tem o time da limpeza do amor então se eles organizam as coisas deles eles não ganham dinheiro e sim tempo no videogame tempo na televisão o Isaac queria jogar videogame e falei pra ele olha se você dobrar e guardar suas roupinhas por mais que não seja do jeito que a gente quer mas já incentivando já ensinando a organização se ele guardar ele tem o videogame se ele não guardar ele vai ficar só com a TV e o videogame é o que ele mais quer então ele já preparou o café a Agnes já tomou o mamazinho dela e agora eu vou fazer um café da manhã porque eu tô com fome então eu vou comer meu ovo meu pão não tem queijo queria que tivesse um queijinho humm mas tem um ser queijão e jabuticaba hoje eu vou preparar meu café da manhã completo hoje é segunda-feira gente passei o final de semana num retiro que eu nunca tive uma experiência tão linda e tão maravilhosa assim como eu comentei com vocês foi muito especial eu não mexi nas minhas redes sociais não postei story não postei reels não postei short não postei nada eu só vivi esse momento maravilhoso foi ceia também enfim vou finalizando esse vídeo por aqui porque hoje já é segunda-feira quase 10 horas ou mais de 10 horas da manhã eu preciso editar esse vídeo pra soltar ainda hoje a noite pra vocês tô me sentindo bem melhor hoje eu já treinei ainda não tomei café da manhã porque eu não senti fome tive um pouco de fraqueza mas tô bem mais disposta agora que eu tô endorfinada tomei os meus suplementos da parte da manhã que eu não tava conseguindo tomar já tinha mais de duas semanas então eu vejo que o meu organismo começou a responder bem com o Ozempic e na semana que vem eu posso gravar uma semana inteira de tudo que eu como em um dia não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais porque enquanto não tem vídeo aqui vocês me acompanham por lá e é isso espero que vocês tenham gostado obrigada por ter assistido até o final um beijo tchau